Você! O que pensa que está fazendo em meu corpo? Vão perceber que o seu lugar é bem longe de mim? Sai! Volte para o lugar onde veio! Volte para aquela pessoa! Eu não preciso de mais nada que veio de você! Nada! Vem! Não tem motivo para você ficar assim! Um motivo? Eu vou te dar um motivo! Eu nunca vou desistir de você! Já não existiu! Eu estou ansioso! Você marca sua idade! Você não precisa ter todo! Nós estávamos at Louisa! Isso é sério! A moça não sabe por toda a vida, mas você tinha que estragar tudo Você não sabe quanta dolorosa você é substituída, abandonada Tudo que eu queria, era que meus dias voltassem Era sempre feliz novamente Eu nunca vou desistir de você Não! Vim onde está! Não se percebe! Eu nunca vou desistir de você Eu nunca vou desistir de você Eu nunca vou desistir de você